O IPEC está dando 46% para o Tarcírio de Freitas e 43% para o Fernando Haddad. Isso equivale a 52% dos votos válidos para o Tarcírio de Freitas e 48% para o Haddad. A gente tem também o dado do IPEC, da pesquisa presidencial em São Paulo. Jair Bolsonaro, presidente, 47%, Lula, 44%. Toledo, começando a analisar com você essa rodada, Haddad é uma situação de empate técnico, o Haddad dando um calor ali no Tarcírio na reta final. Sem dúvida, Kennedy, é uma notícia, uma eleição que a gente estava considerando que talvez já estivesse definida. Vem essa aproximação do Haddad, oscilou dentro da margem, é verdade, mas o fato de, para a campanha, você ter há poucos dias da eleição um empate técnico, mesmo que probabilisticamente a chance de o Tarcírio estar na frente é bem maior, é um incentivo grande para a campanha do Haddad e também, por tabela, para a campanha do PT em São Paulo, de modo geral, também para a campanha do Lula. Do ponto de vista da eleição em São Paulo, claro, até eu estava vendo aqui, a gente estava comentando antes do programa, a expectativa de vitória ainda é muito maior sobre o Tarcírio, 56% dos eleitores aí acham que o Tarcírio vai ser eleito, só 29% o Haddad, a diferença até oscilou um pouco, cresceu um pouquinho, mas eu acho que dá um ânimo para a candidatura do Haddad que, no limite, se acontece alguma coisa imprevista no debate da Globo, por exemplo, pode mudar a história da eleição, ainda mais com esses noticiários negativos para o Tarcírio, como aconteceu aí hoje sobre essa questão do cinegrafista ter sido obrigado a apagar a imagem do tiroteio que resultou na morte de um suposto integrante do PCC lá na favela de Paraisópolis. Pois é, esse episódio não deu tempo de repercutir nessa pesquisa. Tinha aquela questão de o Tarcírio de Efeitas falar que ia acabar com a Secretaria da Segurança Pública em São Paulo, repetir o modelo do Rio, aí falaram que ele ia adotar uma estratégia miliciana aqui em São Paulo. O que explica essa movimentação? Vendo também aqui, repetindo os números da pesquisa completa agora, o Tarcírio de Efeitas está com 46, tinha 46 na anterior, que é de 11 do 10, de duas semanas. O Fernando Haddad tem 43, tinha 41. Brancos e Nulos são sete agora, eram nove na anterior, e não souberam 4%. Caiu, assim, dentro da margem, o Brancos e Nulos houve uma oscilação para baixo, o Haddad também oscila dois pontos para cima, e o Tarcírio se mantém onde está. Isso nos votos válidos, eram 46 a 41 a 11 dias, no dia 11 do 10, isso dá cinco pontos percentuais de diferença, agora eles foram encostados, como você falou, 46, 43. É o episódio da Secretaria da Segurança Pública, o que explica esse movimento da sua avaliação? Eu acho que não, Kennedy. Comparando, por exemplo, o que aconteceu com o Lula, o Lula tinha 44, continua com 44. O Haddad tinha 41, foi para 43. Ou seja, ele colou na intenção de voto do Lula. A campanha do PT, dos dois juntos em São Paulo, o Lula pedindo voto para o Haddad, como aconteceu ontem no Tuca, por exemplo, puxou o Haddad. Então, esse cara que estava meio na dúvida ali, indeciso, dizendo que ia votar branco e nulo, na verdade, ele acabou migrando para o Haddad, provavelmente por conta dessa campanha do Lula. Agora, como o Lula está parado em 44, o problema do Haddad pode ser esse, ele ter um teto baixo e não conseguir alcançar o Tarcísio na reta final.